Roberto, olha que bacana, estamos aqui na Orla Porto e um projeto de iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, chama-se o Pedala CEMOB. Olha só que bacana, olha o tanto de ciclista com apoio aqui dos amarelinhos, pessoal do trânsito da cidade. E aí eles se reúnem aqui para pedalar aqui nessa pista aqui em volta à Orla Porto. Qual a importância do espaço desse aqui para vocês? Eu acho muito interessante por parte da Prefeitura disponibilizar todo esse recurso, esse amparato para disponibilizar esse meio de diversão para a população. Então está de parabéns a Prefeitura, eu sou lá da Prefeitura de Aripuanã e estou de olho em todo esse trabalho, todo esse envolvimento dos funcionários, acho muito interessante, está de parabéns. Esse cadastro que você faz aqui? É para o grupo de WhatsApp que a gente tem, da CEMOB, dos passeios ciclísticos, todas as segundas-feiras a gente lança as rotas que a gente vai fazer. E como tem pessoas novas toda semana, a gente está fazendo um pré-cadastro, digamos assim, para colocar no grupo para as pessoas ficarem sabendo. Qual a importância de ter um espaço desse aqui para vocês que são amantes do ciclismo, ainda com segurança aqui na Orla Porto, um cartão postal de Cuiabá? É importantíssimo, né? Reúne os ciclistas, dessa forma dá mais segurança para nós, né? Podermos pedalar aí pela cidade, contemplando as belezas, Cuiabanas. Eu acho que é bem gratificante isso. Você é a primeira vez ou já veio outras vezes? É a segunda vez, eu gostei muito. Minha cunhada, meu irmão, eu chamei e falei, não, vamos, é seguro, é gostoso, a rota é muito boa. A outra vez nós fizemos daqui no Parque das Águas, foi bem puxado, mas foi, sim, muito legal. E agora vai ser na Tia Nair, espero ser também bem tranquilo. Seu filho? Seu filho. E aí, já trazendo o filhão já para participar aí dessa coisa bacana que é esse pedalo aqui. E esporte é lazer, esporte é saúde, esporte é vida, né? Sem dúvida. Tentar ensinar um pouco de coisas boas para ele também, né? E a gente também forçar a sair de casa da comodidade, né? Para ter um hábito bom, saudável, com certeza. Como é seu nome? Eduardo. Você já tinha vindo pedalar aqui, Du? Não. Está gostando? Estou. Estamos aqui com o Marco, o Marcão, o Castro Pinto, também participando desse projeto belíssimo aqui na Ola Porto. É um excelente projeto, inclusive vai melhorar muito a qualidade do Cuiabano, eu como Cuiabano também. Além de melhorar a nossa parte física, essa pedalada também passa por vários pontos turísticos da nossa capital. Cuiabano hoje está uma excelente cidade para se viver e para ela praticar exercícios físicos, principalmente essa pedalada. Está de mobilidade já com a bike aqui, a gente conversou aqui com os amantes aí do pedal e todos elogiando. Fala um pouco desse projeto. É um projeto da gestão humanizada em Manoel Pinheiro, né, Márcio? Então, nós estamos aí trazendo a sociedade para participar junto com a prefeitura. Aqui você pode trazer seu avô, sua avó, sua mãe, sua tia, sua criança pequena, que você vai ter a maior segurança. Vai ser um trajeto bastante tranquilo e confortável. Música 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 Legenda Adriana Zanotto